Vamos supor que você quer fazer um pagamento de um PIX. Você quer fazer um pagamento, ou seja, você vai lá, pergunta para a pessoa qual é o valor, a pessoa te passa o valor e depois a pessoa te passa uma chave PIX. Então você tem a chave PIX. Como eu faço o pagamento nesse caso? Você vai entrar no aplicativo da caixa, vai apertar aqui, pagar PIX, aqui do lado direito, e vai cair na parte onde você vai colocar a chave PIX da pessoa. Então aqui está escrito, chave PIX. Aí você vem aqui, logo embaixo de chave PIX, você aperta nesse retângulo e agora você vai digitar uma chave PIX. Então, por exemplo, eu quero mandar um dinheiro para o Michel, quero mandar um dinheiro para minha mãe, para um familiar, para um filho. Aí você pede a chave PIX dele, escreve aqui nesse lugar. Então vou colocar aqui uma chave PIX que eu tenho. que no meu caso aqui é um e-mail, mas pode ser CPF, a chave PIX, pode ser o número de telefone, pode ser uma chave aleatória, tá bom? Então pode ser um e-mail, beleza? Então aqui, coloca, escreve a chave PIX e depois aperta aqui embaixo para dar sequência, tá? Dar sequência. Aqui vai aparecer os dados de quem vai receber essa conta, esse valor. Aí você tem que conferir se o nome está certo, se a chave está certa, se o banco está certo. Aí você confere. Tá certo? Aí você vem aqui, confirmar. Beleza? Agora você vai colocar o valor. Quanto que você vai pagar para essa pessoa? Eu vou colocar aqui R$10,00. Então você vem aqui, escreve R$10,00, depois R$00,00, vai olhando aqui em cima o valor que está formando, tá? Porque, olha só, você vai escrevendo e vai formando o valor. Olha só. R$10,00, R$100,00, R$10,00, R$100,00, 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 R$100,00. Então tem que ficar de olho aqui em cima para ver se o valor não está muito fora, tá? Então eu vou colocar R$10,00. Pode colocar uma descrição, se você quiser, não é obrigatório. E aqui embaixo você pode escolher, ó, pagar quando. Você pode colocar para pagar hoje, agora, nesse instante, ou agendar para outro dia. Muita gente não sabe. Mas o Pix você pode agendar também, tá? Ah, eu quero agendar o pagamento para amanhã para o Michel. Aí eu venho aqui e coloco outro dia. Beleza? Mas não, eu quero que caia agora. Então, tudo certo. R$10,00. Olha, Bruno, e agora? Como é que eu vou? Aí você aperta aqui na setinha aqui de baixo, para dar sequência, ou você fecha o chat. O chat não, o teclado. Como que eu fecho o teclado aqui? Eu aperto no botão de voltar. Agora apareceu o botão aqui de continuar. Beleza? Então aqui, ó, chave Pix, R$10,00, pagar hoje, continuar. De novo, eu venho aqui embaixo, continuar. Continuar. E agora? Agora a gente espera. Ah, Bruno, meu, eu fui fazer um pagamento no Pix, ficou igual o seu aí, ó, carregando, carregando, carregando. Por quê? Porque, às vezes, quando você entra no aplicativo e fica muito tempo ali com o aplicativo aberto, o aplicativo, ele precisa resetar. Ou seja, você precisa fechar e abrir de novo. Porque a sua sessão naquele momento terminou a duração. Provavelmente é o que está acontecendo aqui, tá? Que está carregando muito. Nesse caso, o que a gente faz? Você aperta aqui embaixo no botão de aplicativos recentes. Vai abrir a lista, você fecha o aplicativo do banco e depois você abre de novo. Então a gente vai abrir o aplicativo da caixa de novo, tá? Voltando, né? Quero pagar um Pix. Aperta aqui, ó, pagar Pix. Em chave Pix, você escreve a sua chave. Então no meu caso, Bruno, beleza? Digitou a chave Pix, aperta aqui embaixo. Vai perguntar, confirma. Qual o valor? 10 reais. Como é que fecha o teclado? Aperta aqui embaixo no botão de voltar. Então o valor 10 reais. Pagamento hoje. Continuar. Depois vem aqui, continuar. E agora? Agora você vai confirmar os dados. Tá bom? Vai confirmar os dados. Então confirma as informações. 10 reais de hoje. Aqui aparece a chave. Para qual banco? Para o Santander. E continuar. E agora, Bruno? Pediu aqui uma conta, uma senha. Toda conta da caixa, para fazer pagamento pelo celular, precisa de uma senha de transação. 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 Ou seja, é uma senha que você só usa quando você for fazer um Pix, um pagamento de boleto, uma transferência bancária. Ok? E aí, como que eu cadastro essa senha aqui? Na agência bancária. Tá bom? Na agência bancária. Aí você escreve a sua senha. Ela tem seis números. Aí, ó. Escreveu a senha. Agora você tem que apertar aqui embaixo, para o teclado sumir. E agora você aperta em continuar. O que vai acontecer? Aqui pediu para guardar essa senha. Eu vou colocar para nunca salvar. Beleza? E pronto, ó. Pix realizado com sucesso. Mandei 10 reais para mim mesmo, né? De um banco para outro. Mas, é fácil assim. Então, vamos lá, gente. Olha só. De novo. Olha só como é simples fazer um Pix. Muita gente fala assim. Ai, Bruno. Eu tenho medo. Né, Michel? Eu tenho medo de fazer Pix. Ai, Pix é muito difícil. Ai, eu tenho medo. Tem um golpe do Pix. O Pix é só isso aqui que eu mostrei até agora. Bruno, como eu faço um Pix? Você entra no aplicativo da caixa e faz o acesso. Ó, entrei. Entrei na minha conta. Ai, eu venho aqui, ó. Pagar Pix. Espero. Aqui na chave Pix, eu escrevo a chave Pix que a pessoa vai me falar. Então, coloco aqui. Escrevo a chave Pix, beleza? Aperto na setinha para ir, né? Vai aparecer o banco. Ó, Bruno, estou subindo e não está indo. Você tem que fechar o teclado, tá? São detalhes que você pode ficar perdido. Então, se atente aos detalhes, tá, gente? Que eu estou mostrando aqui. O teclado não está deixando você ver depois? Aperta aqui embaixo para fechar o teclado. Tá bom? Aí, depois você vem aqui, ó. Confirmar. Seleciona o valor. No meu caso, eu vou mandar R$5,00. Senão, eu vou ficar sem nada lá na conta. R$5,00. Aí, você sobe. Bruno, não está dando para continuar. O teclado está em cima. Tem que fechar o teclado. Aperta aqui para fechar. Agora, apareceu o botão de continuar. Aperta aqui no botão continuar. De novo, continuar. E agora, vai aparecer aqui os dados para você confirmar. Tá bom? Para você confirmar. E aí, você vem continuar. Vai pedir a senha da transação. Você escreve aqui os seis números. E depois, aperta no botão continuar. E pronto. Pagou o Pix. Pagou o Pix. Pronto. É assim que faz um Pix. Para outra pessoa. Ah, Bruno. Então, eu não preciso cadastrar no Pix para poder pagar para as outras pessoas pelo Pix? Não. Não precisa. Não é necessário você ter uma chave Pix para fazer pagamentos para as outras pessoas usando o Pix. Sabe o que você precisa? Você só precisa de uma coisa para fazer pagamentos no Pix. Só uma coisa. Você precisa de ter uma conta no banco. Toda conta no banco já habilita essa opção de fazer pagamentos via Pix. Porque é só pensar o seguinte. O Pix nada mais é do que uma forma de pagamento. Oi, pessoal. Isso é importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor. Transcrição e Legendas Pedro Negri